Olá, sobreviventes! Como vocês estão? Eu estou ótima, espero que vocês estejam bem. Apesar dos pesares desse começo de ano, que só Deus na causa, não é mesmo? Mas então, eu vim aqui contar pra vocês o dia que eu conheci o Petrónio Gontenjo. Como vocês viram no começo do vídeo, gostava do Petrónio desde os meus 12 anos, conheci ele com 19. Foi muito difícil, gente, não, para! Foi o meu conto de fadas, quase perfeito. Eu fiz uma enquete no Instagram Ari Fora de Série, que é do canal, no Instagram lá. E todo mundo, assim, que é fã do Petrónio e tal, responderam a enquete, falando que queria saber como que eu conheci o Petrónio. Dia 22 de setembro de 2013, num domingo chuvoso, porque tinha que ser uma azarada aqui. Eu peguei, era um dia antes do meu aniversário, então eu me preparei, arrumei, fiz meu cabelo, usava o aparelho na época. Você vai saber o porquê que eu estou falando isso agora, então fica comigo. Toda arrumadinha ali na meiga, fui, aí peguei um pouco de chuva, estava com guarda-chuva, mas não adiantou nada. E eu ia assistir a peça, Três Dias de Chuvas, no Teatro Sérgio Cardoso. Então eu não sabia andar direito em São Paulo, só ia saber o caminho do trabalho, que era em São Caetano. Então era o caminho que eu fazia direto. E eu peguei, e andei muito, eu acho que eu fui pela estação Paraíso, ou foi Ana Rosa, eu não lembro direito. Eu sei que foi linha azul. Não, não foi linha azul, foi linha verde pra linha azul, alguma coisa desse tipo. E aí eu cheguei lá, só que eu cheguei muito cedo, a peça ia começar às sete. E eu cheguei às quatro, porque eu moro em Guarulhos, aí tem o trânsito, domingo é ruim pra passar condução. E aí eu cheguei lá. E aí eu cheguei cedo, eu peguei meu ingresso, e fiquei andando pelo teatro, conheci muito bonito o Espaço Sérgio Cardoso. E aí do nada, assim, eu já falava com o Petrônio no Instagram, eu tinha falado pra ele que eu ia assistir a peça. Ele disse, ah, legal, vai sim, fala comigo quando você for, óbvio que eu vou falar com você, querido, óbvio. E aí quando eu cheguei, tava lá de boa, assim, aí do nada veio assim, do nada não, foi Deus. Falei assim, sai, sai, sai do espaço. Aí eu falei, nossa, bateu uma fome, mas era ansiedade. Aí eu peguei, tinha uns guardinhas assim, em frente, dentro do hall, em frente à porta de saída. Aí eu peguei e falei assim, vocês sabem se tem algum bar, uma lanchonete aqui por perto? Aí eu falei assim, ih, moça, uma hora dessa num domingo, tem um mercado lá em cima, talvez você dê sorte. Aí eu saí, né, a porta abriu e tal. Aí eu fui pela rampinha, porque tem a escala e tem a rampa. Aí eu fui pela rampa, porque eu sou preguiçosa. E aí, tipo, tô andando assim devagar. Aí eu vejo um homem, assim, virado, assim, do lado da árvore. Na hora eu falei, Deus, é ele? Falei, Deus, é ele? Aí, deixa eu fazer assim pra um pouco de luz. Aí, meu Deus, é ele? Aí minhas pernas começaram a travar. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Ai, meu Deus, meu Deus. Porque eu planejei minha vida inteira, mas chegou na hora, não foi nada disso que eu queria falar. E eu tava, na época, com o celular L5. Eu desliguei o celular L5, porque era uma bosta, não aguentava recarga. Então eu tava desligado pra na hora do final da peça. Aí ele virou. Tá, quando ele vira, ele já vira olhando pra mim e dando um sorriso, tipo... Você é Ari? Aí eu... Sou. Sou. Tipo, e dentro assim, mano, ele lembrou meu nome, pelo amor de Deus. Ele sabe quem eu sou, peraí, ele lembrou, ele me reconheceu. Aí ele veio já me abraçando, super simpático e eu, assim, travada, tipo... E aí, falei, nossa, que legal, não sei o que lá. Ele, que bom pra você ver. Eu falei, assim, ah, esse aqui é o meu presente de aniversário, porque eu passo a aniversário amanhã. Aí eu mesma me dei meu presente. Ele disse, nossa, que legal, poxa, que divertido. Aí ele falou, ah, eu cheguei cedo e tal, mas o pessoal ainda vai chegar. Aí eu peguei o meu celular, assim, deixa eu dar uma foto com você já? Aí ele, assim, claro, mas se você quiser, a gente tira depois da peça também. Eu falei, não, peraí, a gente nunca sabe se o celular... Aí eu tentando ligar o celular, meu Deus, liga esse celular, pelo amor de Deus. Esse celular aqui é ruim. Aí ele, não, tudo bem. Aí a gente começou a conversar, eu falei, porque eu estudava teatro também. Aí ele falou, oxe, legal, segue mesmo a carreira, sei o que você quer. Aí eu liguei o celular. Aí eu, não era frontal, câmera frontal. Aí a câmera toda cagada. E eu tremendo, assim. Aí ele pegou e passou um amigo, um colega dele. Eu não sei se era Marquinhos, mas vamos falar que é Marquinhos. Aí eu falei, você não é Marquinhos? Ah, esse aqui é meu amigo, esse aqui é Ari. E eu acho que eu falei assim, tá? Eu não sei se eu falei oi. Eu não falei oi, gente. Eu só falei tá. Aí ele tirou a foto pra gente, ficou perfeita a foto. Obrigada, moça. Tirou a foto, não sei se o seu nome é Marquinhos mesmo, mas tudo bem. E aí a gente conversando, não, 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 não. Aí ele pegou assim, seu nome é Ari mesmo? Falei, aham, não. Eu vi sim. Sim? Não, não. É Ariane. Todo mundo me conhece como Ari, tá? Isso, ah, tudo bem. Fui assistir a peça. Né, passou as horas. Aí eu liguei pra minha amiga. Não vou mais tomar banho. O cheiro dele tá em mim. Ele é perfeito, ele é muito cheiroso. Essa roupa tá cheirando a ele. Ah, você vai tomar banho sim. Tá? Só quando é mais ciente, né? Gente, eu tava realizando o meu sonho. Então eu tava tipo, ai, meu Deus. Aí, eu falei assim, não, tá bom. Aí eu desliguei. Aí, eu mandei pra minha amiga a foto. Porque minha mãe falou assim. Ela começou assim, se você chegar em casa, estressada, chorando porque você não conseguiu falar pro Petron, você vai apanhar. A minha mãe falou isso pra mim, gente. Aí eu fiquei tipo, segue mãe, tá tudo tranquilo. E assim por dentro. Meu Deus, se eu não conseguir, eu vou ter um treco. Aí eu peguei e mandei pra minha amiga. Minha amiga mostrou pra minha mãe. Minha amiga falou assim, não é que ela conseguiu mesmo? Eita. Foi assim, claro que eu lhe dou. Aqui eu tico, tico, não fumava. Aí, assisti a peça. Aí eu comprei assim, o ingresso. A poltrona é de frente, assim, com o teatro. Tipo, com o palco. Aí eu tô aqui assim, aí só sentam umas senhoras do meu lado. Aí tem uma hora da peça que o Petroni fazia assim. Tirava a blusa. Tipo, fazia assim, tirava a blusa. Aí, tipo, bonitão. Aí eu tô assim, ai, meu Deus do céu. Aí as senhorinhas do lado. Que homem é eu. Fiquei olhando pra cara assim, você tirou o olho do meu homem. Que isso? Do meu mãe? Que isso? Não é pra ele, gente. É aquela emoção do amor. Aí eu fiquei, tipo, olhando assim e falei, ai, Deus, me ajuda. Aí, depois, a peça acabou. Aí a gente tem que esperar lá no hall, em frente ao elevador. Aí o Otávio Martins apareceu. Foi aí que eu conheci o Otávio. Muito simpático, maravilhoso. Até hoje eu vejo o Otávio, acho que eu já vi ele umas 10 vezes. Em 2017, acho que foi o ano que eu vi mais o Otávio, tá dizendo? Tá cansado de me ver. E aí eu tava esperando, super ansiosa. Ele apareceu. Mas como eu já tinha falado com ele, eu falei assim, não, vou deixar as pessoas falarem, depois eu falo. E eu tô vendo aqui assim, a plena, a egípcia. Aí ele falou assim, ô, Catona. Aí eu olhei. Pra ver com o que ele tava falando. E era comigo. Aí eu, assim, não, gente, calma, calma, que agora é a hora da aniversariante. Mas eu fiquei um nojo. Eu fiquei sem sensação. Ah, a gente se abraçou de novo. Aí eu perguntei se você tinha gostado. Falei, arrasou, maravilhoso, foi ótimo. Aí a gente fez umas fotos. Aí eu peguei o e-mail dele. Aí, peguei o e-mail, né? Falei, ah, anota o seu e-mail. Aí ele teve essa coragem. Aí ele pegou, anotou. Ele falou, ah, mas ele teve, você imagina, né? Não, ele anotou o e-mail dele. Aí, quando eu tô virando assim, veio uma moça. Já era conhecida dele. Aí ela falou assim, ah, Catona, não sei o que lá. Isso que eu perdi teu número. Aí ele falou assim, ah, tá, anota aí. Aí eu peguei aqui, ó. Eu já guardei o e-mail, já, opa. Anotei o número quase todo. Os dois últimos números eu não escutei. Quase parecia, não dá pra falar um pouco mais? Quais os dois últimos números aí, por favor? Eu não fiz isso, obviamente. Aí eu fechei e pensei, ah, depois eu me viro. Eu fiquei dois meses fazendo combinações de números, de finais. Eu liguei pra Floripa, eu liguei pra lugares que eu desconheço. Aí, aí passou, né? Falei, ah, tá bom. Não vou conseguir ir, já era. Ai, tô feliz, indo embora, deixou pra ele. Aí tô indo, indo embora, eu. Minha mãe me liga, eu tô saindo do teatro, minha mãe me liga. Já tá vindo? Mãe, eu tô saindo do teatro agora, eu vou desligar e vou guardar o celular. Porque eu não conheço essa área. E já tá tarde da noite, já ia dar umas 10 horas. Aí eu desliguei, coloquei numa jaqueta que eu tinha ido. Aqui assim, por dentro. E tô indo, tô feliz. Até que então. Tinha o ponto de ônibus coberto, você podia passar por fora e por dentro. Eu falei assim, eu atravessei e falei assim, vou passar por fora. Quando eu vi, eu tava dentro do ponto. Sabe quando você fala assim, eu vou por esse caminho quando você vê que tá no outro? Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei assim, tá bom, né? Tipo, já tô aqui dentro. Aí tinha um adolescente, gente, um pré-adolescente. Ele não tinha mais de 12 anos, ou 13, sabe? Tipo, tava aqui, era o começo do ponto. E aqui era o final. Ele tava aqui. Aí ele já veio assim andando. Moça, eu não quero te machucar, não sei o que lá. Eu só quero aparelho. Pronto, nessa hora eu falei, Deus. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa ruim. Eu tinha uns pensamentos muito assim. Se acontecer alguma coisa boa, eu vou acontecer alguma coisa muito ruim. Não tem mais esses pensamentos. Porque, olha, e é muito real. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí ele falou, eu só quero aparelho, eu só quero aparelho. Já me veio na minha cabeça, eu usava o aparelho. Aí, ó, a parte do aparelho. Ele é dentista? Me veio isso aí. Mas eu falei assim, eu vou perguntar pra ele se ele é dentista, eu vou levar o quê? Uma bala na cara. Não vi se ele tava armado, não vi, não vi. Isso aí eu não vi, mas eu tava tão desesperada. Na hora do ano, você fica tão desesperada. Que eu falei, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu cresci na igreja, eu sou cristã, tipo, eu acredito muito em Deus. Deus é a minha base. Então, tipo, eu sabia que ninguém ia me ajudar. Eu sempre tive esse negócio de, mano, ninguém vai me ajudar. Só Deus pode me ajudar. Eu sempre tive esse negócio, mano, é Deus e pronto, acabou. É Deus, é bro, é pai. É ele. E aí eu tava, tipo, já tava gritando, tipo, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Aí eu olhei assim, tipo, meio assim, não tinha ninguém. E tinha um cara, tipo, andando de bicicleta bem longe, assim. Aí eu comecei a gritar. Falei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara falou, essa menina é louca. Dei uma de louca mesmo. Aí ele falou, essa menina deve ser louca. Aí ele ficou olhando assim, assustado pra mim. E Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu falei assim, moça, pode ir? Aí eu fui, fui indo bem devagar. Aí quando eu passei por ele, eu ficava assim, meu Deus, ele vai atirar nas minhas costas. Aí eu pensava que ele ia atirar nas minhas costas, que eu ia ficar parapédico, que eu ia morrer. Eu sempre, eu já pensava, eu fui indo tão devagar e tremendo. Eu ficava, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Já realizei um sonho, mas eu quero realizar outros. E eu ficava, meu Deus, eu vou morrer aqui mesmo. Aí ele gritou, moça! Aí eu virei, falei, meu Deus, quer ver que é agora? Aí eu virei, ele falou assim, vai com Deus, eu com você também. Mas eu subi uma escadaria que tem ali. Eu corri tanto que eu cheguei, acho que em três minutos, na estação de metrô. Aí eu comecei a chorar, né? Porque pelo baque, tudo que eu tinha passado, eu comecei a chorar. Aí eu entrei, assim, passei o cartão, o bilhete único. Fui pra plataforma e chorando, lá, tipo, meu Deus, não sei o que lá. Aí veio um rapaz. Era bonitinho. E ele é muito o perfil do cara que eu fiquei um ano depois. Pensando agora... Poderia até ter sido ele. Mas olhamos pra que não tenha sido isso. Aí, ele chegou perto de mim e falou assim, moça, tudo bem? Eu falei, eu quase fui assaltado por um pivete. Ele, mas você sabe, bente? Ele te fez alguma coisa? Eu disse, não. Deu tudo certo, mas, tipo, o assusto? Ele, não, sim, sim. Aí, o metrô chegou, a gente entrou. Eu sentei, ele sentou do meu lado. Porque, tipo, ai, caramba, meu Deus, eu mereço. Porque eu não queria papo por ninguém, né? Ainda mais que um escrotinho. Cara escroto. Não, ele era bonito. Mas, tipo, escroto, assim, do jeito de se relacionar. Tipo, de falar e tudo. Para mim, não desce. Aí, ele pegou e falou assim, nossa, eu falei, sabe? Prendendo do mim, tipo. Aí, ele falou assim, você poderia estar numa situação pior. Você poderia estar instalando a antena da NET no telhado. Aí, eu falei assim, ó. Não, porque eu não trabalho com isso. Não tem como eu estar fazendo isso. Não teria como. Aí, ele. Ah, então, eu trabalho. Ah, então. Mas aí, é com vocês. É o seu trabalho. Aí, tá. Cheguei na minha estação, desci. Aí, ele pegou. A gente, acho que desceu na Paraíso. Ia fazer baldeação para mim ir para a Armênia. Aí, ele pegou e falou assim. Pegou a garrafa d'água dele. Ele bebeu. Você quer água? Falei assim, não, obrigada. Você quer um beijo? E, tipo, já assim, ó. Aí, eu. Subi nas escadas do lanche. Aí, eu. Não, moço. Aí, ele falou assim, por que você tem namorado? Aí, eu falei assim, tenho. E eu vou te dar uma adenda aqui. Por que eu tinha que falar isso, né? Tipo, hoje em dia, eu não falo. Eu não teria necessidade de falar. Porque, né? Mas, na época, eu era ainda muito... Ai, meu Deus. Macho, macho, macho. Escrudos. Tipo, ah, quero casar e tal. Era uma outra realidade pra mim. E aí, tipo, eu falei isso. E aí, peguei meu... O metrô chegou rápido e eu fui embora e tal. E eu fiquei, tipo, meu Deus. Que cara escroto. Por que eu tive que passar por tanta coisa assim, né? Um dia antes do meu aniversário. Aí, eu não falei pra minha mãe. Por que minha mãe... Eu saí com uma bolsa dela. E ela falou assim, essa bolsa chama muita atenção. Tipo, é nova. Então, ela chama muita atenção. Tipo, ela é meio chica, não sei o que lá. Bom, mas cuidado. Minha mãe fala isso, gente. Já me dá um medo. Porque acontece as metas. Aí, eu cheguei em casa. Era meia noite e meia. No outro dia, eu acordava três horas pra ir trabalhar. Aí, eu peguei... Só cheguei em casa. Falei, mas cheguei, tô bem. Tá tudo, foi perfeito. Falei, não vou conseguir dormir. Quem disse? Eu deitei, sorri, repassei tudo que eu tinha passado com ele. Não com um assaltante ou com um cara escroto. E fui dormir. Aí, eu acordei no outro dia, tô muito feliz. E era o meu aniversário no outro dia, mas eu tava, tipo, cagando pro meu aniversário. Queria que as pessoas soubessem que eu vi o Petrônico Antígio pertinho. Eu pensei, ó. E aí... E aí, todo mundo via, tipo, ficava assim. Porque no meu aniversário mesmo, eu já fico com um sorriso bobo. Tipo, o vento passou, tá assim. Aí, todo mundo, ai, parabéns, eu só, obrigada. Mas eu conheci o Petrônico Antígio ontem. Você acredita que eu conheci o Petrônico Antígio ontem? Aí, eu saí falando pra todo mundo, assim, da empresa. Postei. Foi tão lindo. Ele falou comigo depois no Instagram de novo. A gente começou a ter uma comunicação legal. Vi ele em 2014. Foi muito gostoso. Então, tirando a parte do... Do assaltante, do cara escroto. Eu sei que não poderia ser normal. Ah, tipo, ai, minha primeira vez com uma pessoa que eu... Tipo, desde os meus 12 aos 19 anos. Tipo, fui apaixonada. Fui, tipo, ah, que surada nesse homem. E ele é um ator incrível. E ele é uma pessoa maravilhosa. Tipo, não é um... Tipo, não é aqueles artistas, tipo... Nossa, você vê na TV e fala, mano... E perto te tratam mal. Tipo, indiferente. Não, ele é maravilhoso. Ih, o amorzinho tá crescendo aqui de novo, hein? Sai. Sai. Só amizades mesmo, se ele quiser. Bom, gente, é isso. Foi assim que eu conheci o Petrônico Antígio. Se você tem algum comentário, você faça aqui. Deixe seu like. Compartilha com todo mundo. Até chegar no Petrônico Antígio. Vamos fazer uma coisa. Compartilha até chegar nele. Pra ele lembrar desse dia. Com certeza ele lembra diferente. Eu que lembro desse jeito, né? Daquela, né? Às vezes ele só falou oi e foi embora. Mentira, gente. Não foi isso. Tá bom? Compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva, se você ainda não é inscrito. Se inscreva e ative esse sininho aí, menino. Pra gente conversar, menina, menina. Tutupão. Tá bom? E aí, se você já teve, assim, um encontro com algum famoso. Ou com alguém que você gostasse muito. E nem fosse tão famoso, assim. E aconteceu alguma coisa do tipo. Ou aconteceu alguma coisa, tipo, de você ser desastrada e cair. Alguma coisa, assim, tipo, que não era pra acontecer e aconteceu. Me conta. Porque eu vou gostar muito de saber que eu não sou a única. Que tem esses eventos na vida, tá bom? Um beijo, fica com Deus. E curte muito isso em 2019. Fale pras pessoas que você... As pessoas que você ama. Você fala pra elas que você ama todos os dias, toda hora. Porque tá acontecendo muita tragédia. E talvez esse seja o fim do mundo. Esse ano, o fim do mundo, acontece. Tá dando sinais. Todo dia tá tendo um sinal. Então, provavelmente, é isso. Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Amo muito minha família. Os meus amigos, meus colegas. E... Eu sou muito grata a Deus por me dar a oportunidade todos os dias de eu falar isso. De eu abraçar as pessoas que eu amo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.